Música 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 Irmão, o que você está fazendo aqui? Oi irmão, tudo bem? Eu... Eu vim ver se alguém precisava de ajuda Alguma coisa assim Não, não, pera aí Tu vai aonde? Eu vim ver a Cris Sabe que não é bom Ver uma noiva antes do casamento Isso aí pode dar azar Não acho que boboa não Cara, sabe que eu não acredito nessas coisas Eu vou ver a Cris Não, não, não Espera, não vai Cara, eu fui lá pedir se a tua esposa precisava de ajuda E ela me beijou Como assim ela te beijou? Ah, eu sei que Não é uma boa oportunidade de falar isso Cara, não é uma ocasião boa Eu não... Mas assim cara, essa mulher não presta Me diz que não é verdade Calma, o que você está fazendo aqui? Você sabe que não pode ver a noiva no seu casamento Fala pra mim que não é verdade Que não é verdade o quê? Meu irmão já me contou Soraya Sai daqui Eu quero conversar com ela sozinho, por favor Meu irmão mostrou pra mim a marca do seu batom na boca dele Você beijou ele no dia do nosso casamento? Carlos, eu não fiz isso Para de mentir pra mim, para Para de ser cínica Carlos, eu não estou mentindo Não sei do que você está falando Como que você não sabe? Olha a sua boca Carlos, pode ter acontecido alguma confusão Eu não podia ver, eu estava de olhos tapados Confusão, confusão Olha pra gente A gente é parecido, a gente nem é parecido Não, mas é que... Olha, eu cansei das suas mentiras Eu cansei, chega E aí, já está tudo feito Cadê o que você me prometeu? Está pago Perfeito Perfeito é você Eu não quero escutar nada Isso é uma mentira Não, Carlos Volta, sai, eu não quero mais saber Pessoal, está na hora do cerimônia Carlos, a Soraya pode dizer que não houve traição? Isso é verdade, Soraya? Eu não sei do que vocês estão falando Como você não sabe, Soraya? Você viu que eu não vi quem eu estava beijando Diz a verdade A verdade é que você é uma traidora Safada, ordinária Você sabia muito bem quem você estava beijando, né? Você que não merecia se casar com um homem como ele Não, Carlos, não é verdade Eu sei que você era diferente das outras Mas eu sou diferente, Carlos, por favor, me escuta Pra mim acabou Dona Cris Dona Cris Com licença Seu Carlos, eu só precisava me ouvir Eu vi tudo o que aconteceu com a Dona Cristal lá fora Quero saber, eu não tenho tempo, não me interessa Mas, seu Carlos, você precisa... Qual a parte do não me interessa, você não entendeu? Mas eu vi tudo, seu Carlos Claro, você como sempre, bisbilhotando a vida dos outros Olha, se você quer saber, eu vou te falar Você está demitida Vai se intrometer na vida de outra pessoa, vai Oi, seu Carlos Eu não sei que você não falou a verdade pra ele Eu não sei que você não falou a verdade pra ele Você não soube, senhora, mentirosa, cantora Não merece falar nada Eu não quero que você costuma sair a ficar fora Eu quero nunca mais te ver na minha vida Eu não vou, não é assim Ai Cristal, que bom que você está aqui, eu queria muito falar com você Quer falar o que, Inácio? Você não acha que já arruinou a minha vida o suficiente hoje? Eu posso explicar Mas explicar o que? Você arruinou a minha vida Eu quero saber até agora, eu não consegui entender o motivo do que você fez Cristal, eu te amo Eu sempre te amei, desde a primeira vez que eu te vi E eu posso te fazer feliz, eu sempre fiquei pensando em Te beijar, em te ter pra mim E eu posso ser muito melhor do que aquele Aspalho do meu irmão Chega, eu não quero saber de você Eu não sei como você teve coragem de fazer isso com seu irmão E não pense que você vai ter uma chance comigo Por favor Cristal, só me dá uma chance Oi Ana Cristal, eu vim me despedir da senhora Você despedir? É E seu Carlos me demitiu Eu te demitiu Além de achar que eu traí ele com o irmão dele, ele ainda mandou você embora Ainda só pode querer me ver sozinha Dona Cristal Dona Cristal Se me permite Tudo que aconteceu lá fora com a senhora e o irmão do seu Carlos, eu vi tudo Vi Inclusive eu gravei Olha A senhora A senhora vê E a senhora pode mostrar pro seu Carlos Francisca, isso aqui pode salvar meu casamento, a gente tem que mostrar pra ele Vamos lá falar com ele Por favor Vem, vamos Acredito que eu caí nessa armação Não sou um problema Meu amor Tá tudo bem O importante é que você viu com seus próprios olhos E que eu te amo Eu te amo Você, Francisca Eu quero me desculpar pela forma como eu te tratei Independente de qualquer coisa A gente não deve tratar as pessoas mal Você só quer meu bem Tudo bem do seu Carlos A gente resolveu tudo Obrigado, graças a você E se você quiser, Francisca Depois que a gente se casar A gente quer continuar com os seus serviços Ah, seu Carlos Pagando bem, né? Aí é que eu matriou, né? E o que a gente vai fazer com seu irmão? Acho que eu já sei Vem comigo Chega, 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 pra mim chega Me escuta Eu não quero mais te ouvir Eu não quero Calma, você tá fazendo me dar uma chance Alguma coisa, meu Deus Você tá mentindo pra mim? Chega, acabou O que que tá acontecendo aqui? Que isso que a gente não caiu nesse seu papinho aí Nesse seu planinho pra separar a gente Logo você Meu único irmão Não esperava isso de você E você A melhor amiga dela tramando contra ela Olha Eu quero você fora daqui Vamos Some Não sei Espera Tenho uma lembrancinha pra você do nosso casamento Te amo, meu amor Tchau Tchau